Fala pessoal tudo certo? Naço André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal mais um vídeo aqui da nossa série de Demon Souls Remake Playstation 5 aqui com a nossa querida maga Alice e no último episódio a gente derrotou lá o Fools Idol né que é o falso ídolo, ídolo falso e aqui eu já fiz o que eu tinha que fazer só falta a gente consertar tudo beleza e da upgrade aqui nosso personagem estamos com 20 de vitalidade 20 de magia 16 de inteligência vou colocar aqui 22 de magia e acho que eu tenho algumas coisas aqui para estourar vou estourar tudo isso aqui e vamos ver quanto é que isso aqui vai me dar uma boa graninha acho que pelo menos mais uns dois níveis aí 22 de magia e 22 de vitalidade quem sabe depois eu coloco um pouquinho de força aí ou resistência né resistência é muito bom para sangramento e veneno ali também e o equipamento e o vigor é melhor mas por enquanto vai ser isso 23 dá para colocar ótimo 23 de vitalidade vou deixar aqui um mais um de resistência ok maravilhoso terminei e olha quem tá ali é o mostrava ele apareceu aqui para dar uma palavrinha com ele antes da vamos ver o que ele tem mais para falar aqui na boletaria existe a lenda das duas espadas e da do herói solitário as duas espadas são dimon brand e sou brand uma delas destrói o que polui o homem a outra o próprio homem o herói solitário é o velho rei doran rei doran é o perpétuo fundador de boletaria protetor das duas espadas segundo a lenda é claro mas com a nossa terra tomada pelas trevas às vezes lendas são tudo que temos é isso ele fala aqui do do rei das espadas que a gente vai são só lendas aqui segundo ele mas é real vamos agora quero vir aqui na cidade dos túneis ok que a gente vai encontrar acho que o petzi vai lutar contra um dos bosses mais sinistros de demon souls de toda a saga souls que é o flame lurker e bem aqui nós temos acho que ali ó ver se não dá para pegar aquele carinha chamar ele de longe opa eu quero pegar aquele bichinho ali ó ver se chega lá ai caramba ai caramba ae ae o ai 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 vou morrer ae carambola hein velho mas beleza beleza ae Eu acho que eu nem peguei o que eu matei ali o bisourinho. Vamos ver se a gente pega ele antes de ele correr. Não deu. Agora deu. Aí. Agora deu. E por aqui, dá este retorno. Tem aquelas pedras ali que explodem. Ó. Quase mata todos eles. Aí. Morreiro. Tem algo pra cá? Uma lasca de pedra-aranha. Muita coisinha. Recuperei as arminhas. Espada ótima, cara. Vamos pegar pro início. Calma. Não pode vacilar. Demon's Souls não pode vacilar. Dark Souls não pode vacilar. Ok. Aqui nós já temos o atalho, né? Depois a gente vai fazer esse atalho direitinho aí. É uma quedinha. Caramba. Cadê as minhas gramas, velho? Eita, nós. Vacilei, hein? Vim sem graminha de cura. Olha isso. Ah, foi toda a minha cura, bem dizer. Vamos lá. Vamos ver até onde a gente vai. Depois a gente vai voltando. A gente volta para ir pelo atalho. Opa. Opa, neném. Não. Tô bem. A magia tá bem... Tá poderosinha. Roupa de oficial. Acho que agora só falta o cap. A gente tem já a pederneira. Já tem a luva. Agora a roupa. Falta só o cap, creio eu. E pra cá. Bora descendo. Descendo e descendo. Sempre olhando. Só não tem nenhum inimigo. Que a gente possa receber dano, né? Ah, aqui. Aqui. Olha isso. Olha o cara. Fica quieto. Aê. Melhor é o raio. Já que ele é de fogo. A gente precisa de um raiozinho. Que esse também, esse mapa aqui, para mim, ele é um dos mais chatos e... Não gosto muito dele não, pra falar a verdade. Olá. E você? Ó. E você? Eu não gosto dele não. Eu não gosto dele não. Opa. Não corra. E... Pronto. Pedra clara, pedra afiada. Lá pra baixo tem, claro, né? Tem mais itens. E ali tem uma queda, só que eu não vou me arriscar, é claro. Eu não sou maluco. Acho que tem uma queda aqui. Vem aqui, ó. Ah, vamos lá. Eu tô aqui mesmo. Me arriscando. Pedra cinza. Aqui tem outra caída. Aqui tem outra caída. Me arriscando demais. E acabou minha vida. Eu tô... Vou colocar, então, um anel. Que restaura o meu PV lentamente durante o tempo. Aqui tem outra caída. Muito bem. Grande machado. Nossa. Muito pouco. E a flecha. Menos ainda. Detonar esses bichinhos. Olha, por isso que eu não gosto desse mapa aqui. É muito bichinho. Eles são muito resistentes. E tem uns grandões, né? Tem os papais desses bichinhos aqui também. E ainda tem um flame lurker. Aquilo ali, ó. Olha o tamanho disso. Dá sem vergonha isso. Tem que aumentar a nossa barra de... De MP. Botem duas mãos, querido. Olha isso. Olha isso. Será que ele vai explodir? Será que ele vai explodir? Fica menorzinho. Muito bem. 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 Pra cá. Lasca. De pedra dragão. Muito bem. E aqui, ó. Tem nada. Só se cair para cá, mas não vou cair Para ali eu acho que está o maldito Pets E aqui seria o local para a gente cair normalmente Olha o Pets lá acenando Deixa eu voltar Muito bem Olha isso Com calma Aqui Mais pedra Vamos vir para cá agora Ai Olha isso Olha isso Vamos, vamos, vamos Aqui Vou perder um, né Muito bem Aqui seria o local normal Onde a gente teria que vir E descer Para cá Olha lá Temos uma empreitada agora Opa Se não Olha isso Olha isso Ai, caramba. Aqui. Calma, Temperinho. Vai do meio. Aí, um já foi. Viu outra magia. Tá bom, ótimo. Vai morrer. Pronto. Esse aqui tem um pedaço de pedra dragão. Um pedaço de pedra clara. Vamos ver. Acho que é isso. E ali, cara, a gente tem uma pedra pura. Se não estou enganado. E... Olha o tanto de... Olha o tanto ali, olha. Tem um monte que vai desaparecer, né? Todos. Eu não peguei nenhum. Outra hora, a gente vem aqui e pega todos esses bichinhos aí. São tudo pedrinha. Tem muito, né? Mas vem aqui para cima. Tem uma pedra pura, se não estou enganado. Aí. Pedra afiada pura. Eu não peguei nenhum itemzinho de cura. Só tenho um. Nossa, nossa. Vamos lá para onde o Pets está. Com muito cuidado para não pegar a pedra que explode ali de novo. A nossa face. A nossa carinha. Vem aqui, olha. Ela explodiu. Agora é só ir direto. O labirinto é mais à frente. Olha o labirinto desgraçado. Ok. Pets. Você não enlouqueceu como o resto, então? Que bela equipe formamos, hein? É muito prazer. Eu sou o Pets. Ah, está vendo aquele tesouro lá? Vai em frente e pegue-o. Um presente para selar nossa amizade. É um prazer conhecer você. Esses imbecis desalmados são de enlouquecer. Esses imbecis desalmados são de enlouquecer. Então é melhor que gastar nossa magia. Vai dar esses golpes fortes nele aqui. Golpes fortes. Pegar logo isso. Ai, carambola. Outro. Esse aqui é grandão, ó. Aí. Vamos lá, completar a missão. Dois ataques fortes. Acho que só mais um. Agora sai de perto. Explodir ele lá, ó. O cara dele toda chamuscada. Ok, Pets. Pegar a clava. Acho que bem aqui embaixo também temos... Temos um item. Pra cá. Bem ali, ó. Só que vamos logo lá em cima. Eu não olhei ali pra cima. E nem aqui, né? Nem peguei. Lasca pedra dragão. Aqui tem um itemzinho também. Pedaço de pedra afiada. Já dá pra dar um upgrade legal com a pedra afiada. Alma de herói desconhecido. E é isso. Todo cuidado agora. Tem mais um item. Anel da resistência a chamas, ó. Quase, cara. Tem um item aqui. Olha os efêmeros. Eu tenho que pegar um que tá... Pra ali. Aqui tem as malditas abelhas, né? Tem que pegar aquele item ali. Acho que é um escudo. Vamos subir. Aqui vai ter aqueles nãos tudo lá, ó. Tem. Alivo. Tô bem. Vem aqui, tem outro. Vou passar direto. Ai, cara, essas abelhinhas... Oh, caramba, essas abelhinhas. Eu pensei que era outra, ó. Outro bicho. Aqueles que se arrastam. Miserável. São muito chatos esses bichos. Dropa um pedra-dragão. Tem um bicho aqui. Tem bem aqui um item. E a preocupação é... Este item bem aqui, ó. Vamos lá, ver se a gente pega. Mais fácil, né? No original, qualquer coisinha aqui... É um escudo, ó. Qualquer coisinha... A gente caía. Opa. Não lembra desse bicho aqui, não? É o Ed, né? Que vende as pedras do Ed, ó. Ah, beleza. Ah, beleza. Compra bastante aqui. Mais umas 20 dele. Ele... Estava precisando de muito. Elixir, grande lasca... Ele vende pedra agora, adaga. Caramba, eu fui salvo pelo gongo, hein? Agora eu não preciso voltar. Então, vou tirar isso aqui. Muito bem. Acho que eu peguei tudo. Eu acho que eu peguei tudo. Até o que estava aqui... Oh, cara. Essas abelhas malditas que eu não gosto, ó. Eu vou passar com tudo. Hello? Tome logo. Eu vou passar... Aí... ...ele gritar. A gente lança logo o chumbo neles. Muito bem. As abelhinhas lá E aqui chegou A parte mais chata Eu acho desse Desse mapa aqui Eu acho muito chato Dá pra pular, né? Tudo isso aqui dá pra pular Aqui tem um item E detalhe Eu poderia ter voltado Lá no Full Zaydel e libertado logo O Siege Freak Pra pegar Aqui Pra pegar As magias dele, né? Magias melhores Soul Rave Raio de Soul Acho que não vale nem a pena Matar esse bicho Só pra dar a volta Puxar ele pra cá E dar a volta mesmo Ó Só pra dar a volta E... Tem outro aqui Esse aqui tem que matar A gente vem pra cá Tem a partezinha Ali é lá por baixo A partezinha lá Da... Da... Da lava, né? Aqui Eu vou ter que matar Esse bicho Aí aqui tem que mudar Pra Chris Blade 15 a mais Vamos lá Acelera o vídeo aí Rapidão Que a gente matar Esse de camarada Foge Tá morto Aí Lasca de pedra dragão Pedaço de pedra Clara Outro aqui Mas esse aqui Olha isso Mata Mata, cara Aí Batei duas vezes nele Isso Isso Que é só na porrada Aí Deixou um item Lasca de pedra dragão Isso aqui Eu acho que é pra... Pra... Pra fazer Pedra... É... É... Aqui foi onde eu falei Ó Precisa de um anel Precisa de uma magia Pra gente andar nessa lava Aí Senão... Senão já era Pra cá Eu acho que foi De onde eu vim Que loucura Foi Vim pra cá Pra lá É aquele do início Eu caí Aqui Não Dei a volta É um labirinto Também Vem Tá Vim pra cá Mas não foi Aqui Foi pro outro lado Tava aqui Aqui a porta Tipo a porta aqui Pra lá Eu fui Volta a vir pra cá Tem uma parte Que tem uma espada Né Espada de fogo Muito ótima Muito boa Ah Mas tá faltando Né Pra cá Não Pra cá Já é Já é Já é a luta Do boss Já é a saída Já é a saída Eu quero achar a espada A espada De fogo Estou naquela caída Olha lá Na passagem Pra cá Eu já fui Então vamos dar a volta Tem que cair Tem que cair Acho que bem aqui Dá uma olhada Dá uma olhada Pra esse lado Pra esse lado Pra esse lado Tá Pra pegar um item Pra pegar um item Mas eu quero vir pra cá Pro outro lado Pro outro lado Onde eu saí Saí pra lá Vamos pra esse lado Aqui Aqui está A espada longa Do dragão Mais um A espada de fogo Muito bom Certo Agora sim Agora completamos Falta só Pra cá E aí Caramba Pro outro lado Tomando como premissa Como ponto de referência Esta porta aqui Ok Pra cá Eu volto Tem que ser Pra esse lado Mesmo Vem pra cá Cai aqui Aí tem dois lados Pra ir Aí pra cá Pro outro lado Pra cá Pra cá Não Voltei pra espada Olha o labirinto Chato Vem Lá pra fora Dark souls Normal Era facinho Acho que é pra cá Exatamente Cheguemos Cheguemos Aqui é só cair Não tem pra onde correr Cadê os outros Cadê os outros Tem mais Tem mais Ok Ok Vamos ver aqui Pronto Alma do herói Desconhecido Desconhecido Tem 10 mil Subir mais um pouco Essa escada E é nesse Fosso aqui Exatamente Desse fosso Que a gente Cai lá De cima Que eu falei Que era o atalho A gente vai Caindo Caindo Aí E caindo Lá de cima Com cuidado Pra não cair demais E aí Já era Aqui a gente volta Bora lá Aqui Aqui é mais forte Ou não Tem outro Eu pensei Que era mais forte Que eram mais fortes E aqui nós temos Mãos de Deus Hands of God Ok Que é uma forma Uma forma De matar O boss Daqui 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 não O boss Final Daqui Deixa eu ver Meu tempo Acho que dá Pra A gente ter Esta luta Esta batalha Volta Aí Ok 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 Pessoal Vamos lá Vamos tentar É o Flame Lurker Ok Tem um 11 mil Ali É o Flame Lurker Vamos Mudar Aqui Esta graminha Pra uma mais potente Se eu disser Que eu tenho 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 Eu vou colocar Também Porque não A outra Vai que acaba E vamos Na magia Vamos tentar Eu tinha Que ter Uma outra Magia Pra Pra gente Se proteger Do fogo Acho que é Melhor Também Colocar Aqui O Anel De resistência A chamas Que é Bom Bom demais E é isso Vou tirar Isso aqui Pra não Não me atrapalhar E vamos lá É um dos bosses Mais complicados Mais difíceis Mas vamos tentar Fazer alguma estratégia Se escondendo Dele aqui Vamos lá Primeira tentativa Esse é complicado Cara Que ele é rápido Ele é apelão Mas vamos tentar Ai levei Ou não Isso ai Ai pegou Oh caramba Caramba Cadê ele E aí Ai Ai Quase Toma ai Bichão Cadê ele Ai 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 Não Tô me saindo mal Aqui Tem que correr Um lugar Melhor Isso Ah Tava procurando Isso aqui Ó Ficar fazendo Não Corre Querida Isso Fica só ai Ai O Adel O Adel me protegeu Agora Ai Nossa Tá apelando Muito Olha isso É morrer Ai Garoto Labareda Flame Lurker Derrotado Troféu Troféu Do labareda Show de bola Maravilha Pensei Ó No final Vocês viram que ele Apelou Bacana Apelou Demais Mas Conseguimos Tem algum Item Por aqui Que eu não vi direito Tá bem ali Brilhando na escuridão Alma do herói Celebre Aqui tem um Tem um Uma coisa Pelo menos Tinha um original Né Era algo Acho que esse aqui Não tem Ele ficava preso Bem aqui E a gente só Jogava Jogava raio Nele aqui Ok Vamos lá Alma do demônio Escarlate Labareda Derrotado Bora pro Nexus Legal demais Bom demais O Nexus Estamos com 36 mil Show de bola Cadê A Made in Black Pra onde Ela fica aqui Ela fica sentadinha Ela fica lá em cima Ah Sentadinha aqui Vamos lá Já vou Aumentar um pouquinho Aqui Magia 23 23 18 De inteligência Já Tem um 3 ali De memória Magia Ok Nível De alma 39 Certo galera No próximo vídeo A gente Continua Aí eu vou voltar Pra libertar o Seja Freak No próximo episódio E também Fazer a queda Ali Já também Com O Contra um Um NPC lá Pra conversar com ele Lá nos túneis A gente acabou De matar o Labareda Descer aquilo lá Ok E fazer No próximo episódio Lá A luta Com o O Deus Dragão Né O Dragon God Ok Queridos Por favor Se você gostou desse episódio aqui Eu espero que você tenha gostado Deixa o like Compartilha nas redes sociais Se tiver Deixa o comentário Não se esquece Se inscreve no canal Aciona o sininho Se você quiser e puder Seja membro desse canal E se quiser contribuir Eu sempre deixo aqui ao final O nosso QR Code Com o Pix Pra você contribuir Se quiser Sentindo o seu coração Qualquer valor Vou ficar muito feliz Muito satisfeito Até o próximo vídeo Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON